Mais uma vez Bruce Lee para vocês Wisdom for daily living Sabedoria para o viver diário do Bruce Lee Você que pensa que Bruce Lee foi apenas um Homem das artes marciais Bruce Lee também foi filósofo E deixou alguns escritos Mais um da parte dele One readily Entra a palavra difícil One readily reached the goal in one step A gente raramente alcança o alvo, o objetivo em apenas um passo O controle do nosso corpo não é muito diferente da combinação de um cofre One turn of the knob One turn of the knob really allows the safe It advance and retreat is a step toward one goal Nós giramos Apenas um girado do botão Raramente Vai destravar Ou destrancar O cofre Ok Cada avanço It advance and retreat E retiro e retrocesso Ou seja Ou girar aqueles cofres que tem Geralmente da época dele Os de hoje são diferentes São digitais Mas dava uma volta para frente Meu pai tinha um lá Uma volta para adiante Outra para trás Sentido horário Sentido anti-horário Sempre assim Geralmente sentido horário Alguns números Sentido anti-horário Outros números Então É isso que ele está dizendo É um passo em direção ao alvo Ao objetivo Que no caso é abrir o cofre Então Nós somos assim Certo E muitas vezes O momento de recuar Não significa fracasso Recuar um pouco Você dá um passo para trás Faz parte do processo Faz parte da estratégia Certo Você tem que saber O momento de avançar É o momento de recuar Como abrir o cofre Certo Certo Você tem que saber O momento de avançar É o momento de recuar O momento de parar De esperar Como numa guerra Certo O general Ele sabe o momento de avançar O momento de recuar O momento Em que os soldados Precisam parar Para tomar um pouco de fôlego Para se alimentar Para se Fortalecer mais um pouco Recuperar a energia Então É exatamente isso Aqui Ele quer dizer Certo É como É aquele atleta das corridas Aqui Sempre Naquele mesmo passinho Se ele sair em disparada Do início Certo Se o trecho for muito longo Dificilmente ele vai chegar no final Precisa avançar Recuar Passos longos Passos Curtos Certo Enquanto ele respira um pouco Descansa Adquire um pouco mais de energia Então One A gente Rarely Palavra difícil Essa Raramente Reach the goal In one step Alcançamos o algo Em apenas um passo O The control The control Of our being O control do nosso ser Todo o nosso ser Isso não envolve o corpo físico somente Mas a parte psíquica Psicológica Espiritual Mental Não é tão diferente da combinação de um cofre Certo Mais uma vez aqui Focalizando aqueles cofres antigos Que girava-se pra frente Não era só pra frente que se girava Para abrir o cofre Colocando ali as pessoas que sabiam o segredo para abrir Não era só pra frente Sempre eu observava lá Meu pai abrindo E eu não entendia porque ia pra frente Ia pra trás Sentido horário Sentido anti-horário É isso que ele está dizendo aqui One turn of the knob Really unlocks the safe Certo Não Dificilmente você vai abrir o cofre Apenas com um girar do botão Certo It advance Avança Para frente Sentido horário It retreat Sentido anti-horário Ao contrário Para frente Para trás Is a step towards one's goal É um passo Em direção ao alvo Ao objetivo Nesse caso aqui Do exemplo É abrir o cofre E no nosso caso É conquistar os nossos objetivos Os nossos sonhos Certo Valeu Mais uma vez A grande sabedoria Do professor Lee Tchau Tchau Bye Tchau 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 Tchau